Salve rapaziada, beleza, tá ele, meu irmão Cason e o meu irmão Marcelo E hoje eu decidi colocar a roupa no palhaço, me ajuda aqui Gente, vamos ver o que vai acontecer Se eu... Jeca, só lembrando que você veio pra um lugar calmo Isso Que aqui tem muita gente, então é menos perigoso acontecer Jeca, cuidado, você tem certeza disso, doida? Não, sabe o que? Eu acho que eu colocando Esse palhaço vai aparecer, gente A Jeca é muito doida Cason, ajuda ela É uma coisa ruim, Marcelo, tá me dando? É lógico, Jeca, você não sabe de que que... Angélica Olha ali, rapaziada Tá normal, Angélica? Parece que o meu estômago tá embrulhando Onde é que você começa a sentir muito ruim? Aí, aí O que aconteceu? Ajuda ela, que é isso Angélica Que que foi? Aí, o que é isso? O que você empurrou? Ele, louca Nossa, aí, Angélica, atrás de você Olha lá, que é isso O outro palhaço apareceu Vai, Marcelo Vai, que é isso Entra dentro do carro, louco Entra, nós vamos ter que correr Olha lá, o que que a Angélica tá acontecendo lá, que é isso Angélica, não cai na dele não, Angélica O que que a Angélica tá fazendo, Angélica? Não cai na dele não Para, Angélica, isso aqui Ok, só sabia que a Angélica não devia ter... Olha lá o palhaço mandando ela fazer alguma coisa Ô, Angélica Aí, palhaço Aí, palhaço, para, mano Que que isso? A chave não tá aqui A chave tá com a Angélica, mano Olha lá, ela caiu na frente do carro, mano Eu vou ajudar ela Palhaço, para, velho Olha lá, ele vai correr O que que ele fez com ela, que é isso? Desce Angélica Palhaço, o que que você fez, louco? Olha lá, ele indo embora Angélica Vai ter que tirar Tira a roupa, Jack Tira isso aí, ó Foi só você colocar Ele apareceu Tira tudo, Jack Tira esse trem aí Joga fora isso aí, Jack Ajuda ela Tira isso aí daí Joga fora isso aí, Angélica Joga fora Não, não vai lá não, Jack Só joga e ele pega Aí Deixa Alguma coisa estranha naquela roupa É lógico, Angélica Como é que ele sabia que você ia colocar Ele cai Vamos embora Vamos, Jack Vamos entrar dentro do carro Ele vai pegar, ó Vai, ó Entra dentro do carro, Jack Enquanto ele pega, entra Entra, vai lá de trás Entra lá, Jack Vai lá Olha a cabeça Fala, Marcelo Gente Alguma coisa estranha Eu fui colocar a roupa Eu pensei que ia aparecer todos os palhaços Mas algo estranho na roupa Entra, Jack Entra, vamos Vamos embora Palhaço Pega aí a roupa Nós não quer isso aí, não, mano Olha ali, rapaziada Meu Deus Vamos, Angélica, já? Vamos Vamos, Angélica, já? Vamos, Angélica, já? O que é isso?